O homem criou aviões que podem viajar a altitudes extremamente altas, contudo na natureza existem algumas aves que podem subir tão alto quanto. Neste vídeo vocês verão top 7 aves que voam mais alto em todo o mundo. 7. Condor dos Andes O condor andino é uma grande ave de rapina que vive em planície da América do Sul e em picos bem altos. Podem pesar até 15 quilos e com uma envergadura de aproximadamente 3,35 metros, maior do que qualquer ave de rapina do mundo. O seu voo mais alto registrado foi de 4.570 metros de altura. 6. Cegonha Branca Essas aves são muito populares por causa do seu longo pescoço e podem medir até 1,14 metros. A cegonha branca pode ser encontrada nas regiões quentes da Ásia Ocidental Central e da Europa. A envergadura dessas aves é de 2,3 metros. O seu voo mais alto registrado foi de 4.870 metros de altura. 5. Pato Real Essas aves podem ser encontradas na América do Norte e na Europa e são característicos por ter um tipo de colarinho branco no pescoço e cabeça de cor verde vibrante. O Pato Real costuma viajar a uma altitude que varia de 300 a 1.200 metros, mas já foram registrados voos de 6.400 metros de altura. Pessoal, preciso muito da ajuda de vocês, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. É algo simples que me ajuda muito nessa trajetória aqui no YouTube. 4. Abutre Barbudo O Abutre Barbudo habita as áreas montanhosas do sul da Europa. Essas aves podem pesar entre 5 e 7 quilos e acigir uma altura de 1,20 metros. Sua envergadura pode alcançar de 2,5 a 2,7 metros, dando-lhes a facilidade de poder voar bem alto acima das montanhas. A sua máxima altura registrada foi de 7.310 metros de altura. 3. Cirne Bravo Esse lindo pássaro tem esse nome por causa do estranho barulho que eles fazem. Eles podem ser encontrados em campos inundados, lagoas do sul da Eurásia e lagos. E tem como característica o seu pescoço longo. O voo mais alto registrado foi de 8.300 metros de altura. 2. Grow Comum Essas aves vivem no norte da Europa e da Ásia durante os meses mais quentes. E durante o período mais frio, migram para a África do Norte. O Grow Comum tem uma envergadura entre 1,8 e 2,4 metros. Durante a sua viagem de migração, eles costumam fazer um V. O seu voo mais alto registrado foi de 10.000 metros de altura. 1. Grifo de Rupel Aqui está a maior ave voadora já registrada. O motivo dessas aves conseguirem voar muito alto é porque o seu sangue contém um tipo especial de hemoglobina, que possibilita a ingestão de oxigênio mais eficaz em altitudes muito elevadas. O grifo de Rupel tem um comprimento de 1 metro e pesam entre 7 e 9 quilos. A sua envergadura normalmente é entre 2,3 e 2,5 metros. A sua máxima altura registrada foi de surpreendentes 11.270 metros de altura. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui!